Olá, tudo bem? Nosso Top Esportes, chegando, falta pouco para começar a nossa Copa do Mundo do Interior. E a partir de agora, estaremos trazendo para vocês principais favoritas de cada grupo. Você vai participar com a audiência, e eu tenho uma convidada super especial, porque é ela que vai pegar todo esse abacaxi, essa responsa de colocar a sua opinião, quem realmente é favorita. Dizer que o Inter Municipal só vem quem investe financeiramente, tecnicamente, em estrutura. E segundo, matematicamente, eu posso dizer que não existe Zibra no Inter Municipal para levantar o candela. A partir de agora, as favoritas de cada grupo da nossa Copa do Mundo do Interior. E começamos pelo Grupo A, quem realmente é as duas favoritas. Um grupo que tem três seleções. Já combina João Dorado, que está de volta, e Miguel Calmo. E é ela que vai colocar em evidência, sem dó e sem piedade, com toda a sua coragem. Fofoqueira, quais são as duas seleções favoritas desse grupo? Um grupo sem muito estrelismo, Val Guedes. Mas a seleção jacobinense larga na frente, pelo fato de ter algumas figurinhas carimbadas, experientes da nossa Copa do Mundo. Como no caso, Lucino Laranjeira, de Riachogo Jacuípe, zagueiro índio, que já topa o retiro, Franklin e companhia. Ou seja, a segunda vaga aí fica entre a seleção da Cebola, João Dourado e Miguel Calmon. Elas que lutem, Val Guedes. Eu volto já. Corajosa ela! E você também é corajoso? Participa, deixe a sua mensagem aí. Quem vai levar essas duas vagas? Já já eu volto com o Grupo 2, o Inter Municipal 2024, Copa do Mundo do Interior, aqui na Supapos Forças. muncul. Salve! waldo celular E aí E aí E aí E aí E aí